Fala galera, aqui é o Vilhena, eu postei um vlog ontem um pouco diferente da rotina do canal, queria que vocês dessem uma olhada O feed do youtube não tá tão bom pra todo mundo, então dá uma olhada aí no canal, é o último vídeo, penúltimo no caso né Chama meu grupo de família, alguma coisa assim, alguma coisa da grupo de família, vocês vão ver, tá na cara aí Dá uma olhada lá, dá um trabalhinho fazer, espero que vocês gostem também Estamos de volta aí, para a felicidade de muitos, nosso mais do que querido brinquedo aqui Eu meio que achei esse lugar aqui, resolvi vir brincar por aqui Hoje vai ser, a graça vai ser por aqui, feita por aqui moleque, tá ligado? A gente não vai pausar não, meninão, olha isso aqui, olha a habilidade, já pula pro outro container aqui ó Deslizou pra... Então por aqui a gente vai dar uma explorada no máximo de coisas que tem pra gente fazer por aqui, tá ligado? Olha, olha aqui ó, já achei uns caminhãozinhos aqui pra zoeira moleque Cai também, faz parte Calma boneco, calma boneco, calma boneco, levanta a moto aí, levanta para a volta O da hora daqui é que tem umas construções aqui por perto que a gente pode ficar subindo Por exemplo, deixa eu descer daqui, vamos vir pra essa casa aqui ó E junto dessa moretinha aqui a gente consegue subir em cima dessa casa aqui ó, suavão Mantendo a moto retinha aqui, pra clicar nesse negócio aqui a gente consegue vir pra cá Consegue, parou, parou, parou Oh, 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 oh Subir em cima desse telhado aqui dá? Não vai dar porque tem tipo esses pedacinhos aqui, quer ver ó A moto não tem tipo impulso pra poder subir, tá vendo? Caralho, gente, que a moto ficou Tem problema, tem problema, vamos sair daqui, vamos sair daqui Ah, mentira que bugou a moto aqui, não saiu isso moleque Bom, o que a gente consegue ver diferente por aqui é esse navio Será que a gente consegue subir no navio? É meio arriscado porque tem água ali ó Mas moleque, ninguém segura nós aqui ó rapaz, ninguém... Ah, por que cada moto? Tinha que fazer um negocinho bonitinho velho, faz tudo certinho Mas de resto o navio é meio bosta pra fazer essas graças aqui, a gente já pode sair dele, tranquilo Da hora essas construções aqui que tem meio que essas coisinhas pra passar pelo meio aqui assim ó Esses ferros aqui ó, passei, passei, passei e funcionou Foi meio feio? Foi, mas quem liga O importante é fazer meio que bonito né, pra galera curtir ali, fazer um negócio daorinha Mas aí você fica perguntando, mas cadê o negócio bonito que você falou que ia fazer lá O negócio que você falou que era chique lá, que você ia fazer moleque Não dá, não dá, não sei brincar né Bom, vindo com a moto aqui pelo canto, a gente consegue fazer ela passar Só pra fuder né, só pra se fuder né, só pra quebrar nós Tem um negócio que eu quero ver aqui, se dá pra gente fazer Vem pra cá, a gente já pula daqui pra lá ó Isso moleque, isso moleque, calmou, 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 calmou Opa, muito bem, ó A polícia vem atrás de mim, por quê? Não sei Ó a agressão seu soldado, ó a agressão seu soldado, não tem porquê Como é que eu faço pra sair daqui? Aqui tem uma porta, aqui tem uma porta aqui Sai, sai, sai Será que dá pra sair por aqui? Não sei, só sei que tem polícia pra caralho ali A gente já dá meio que uma empinada por aqui, pra poder sair por aqui moleque Falou polícia, falou polícia, busca nós moleque Mas se liga, eu quero que esse helicóptero venha atrás de mim, mano Eu quero que esse helicóptero venha atrás de mim Pra subir aqui ó moleque, pra fazer um negócio bonito aqui ó Virou pra cá, virou no helicóptero, jogou, explodiu Ai, errei Helicóptero, helicóptero, você não sabe quem você tá brincando menino Agora é a hora moleque aqui ó, já subi pra cá ó Ó, ó tem helicóptero atrás, não tem mané, não tem mané Agora tem, agora tem, agora tem, agora tem, agora tem Acertei Não dá mano, muito difícil fazer isso Pera aí, vamos tentar ajudar com o container aqui ó A gente sobe meio que com o container, pega um pulso aqui ó Ó, 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 ó Ah, 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 mas eu parei num lugar bonito Eu já to parado, velho Ah não migão, ah não, você pediu Só pra finalizar você, vai Bom galera, vocês curtindo o vídeo aí, não esquece de avaliar demorou Tamo junto Esse finalzinho aí foi muito foda de subir com a motinha em cima dos negócios aí E fazer, mano, ficou animal, na moral ficou foda Explodiu o helicóptero lá no final, subiu, mano Ficou animal, na moral